Eu diria que este terceiro programa que nós temos de cooperação é, sem dúvida nenhuma, o mais estruturado, o mais ambicioso e por isso ele tem tido esta capacidade e aceleração, quer através do trabalho que já está a ser feito com o Ministério da Defesa e com o Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, quer através desta agora nova missão de treino que é inaugurada na Guiné-Bissau, que funciona como, se quiser, um caso de estudo piloto e que a intenção do Ministério da Defesa Nacional, em conjunto com o Estado-Maior, reproduzir noutros países africanos de língua portuguesa. Portanto, há também aqui uma dimensão de um certo ineditismo que nós queremos. E, portanto, eu acho que esta, uma vez mais, nós olhamos para estes 30 anos, houve momentos de avanço e momentos de recuo são conhecidos, mas é muito gratificante para nós verificar que estamos, de facto, a viver um momento inteiramente novo no relacionamento bilateral na área da defesa. A determinação que a Guiné-Bissau, a vontade e a determinação que as autoridades militares, do Ministério da Defesa da Guiné-Bissau, quiserem emprestar a esta cooperação, vai ser correspondida com a mesma determinação e com a mesma vontade por parte do Ministério da Defesa Nacional de Portugal e das Forças Armadas Portuguesas.